E o cinema brasileiro bateu recordes em 2012. A arrecadação foi de mais de um bilhão e meio de reais. O público também alcançou a marca histórica de quase 150 milhões de espectadores. A fila mostra, o cinema é um dos programas de lazer preferidos dos brasileiros. Pelo menos no mesmo mês tinha que vir. Pelo menos duas vezes por mês eu procurei o cinema. 2012 teve recorde de arrecadação e de público nas salas de cinema de todo o país. Foram mais de 146 milhões de espectadores e um faturamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os números são da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Os dados da Ancine também revelam que aumentou o número de salas de cinema ocupadas por lançamentos de filmes brasileiros. Passou de 48 em 2011 para 63 no ano passado. Dos 83 filmes nacionais lançados em 2012, 5 superaram 1 milhão de espectadores. Os filmes nacionais, há algum tempo atrás, já vem trazendo esse fator histórico da gente que é necessário para a população conhecer o Brasil realmente como ele é. A produção que atraiu o maior público foi a comédia Até Que a Sorte Nos Separe, com mais de 3 milhões de pessoas. Outro destaque foi o filme de pernas para o ar 2, que mesmo estreando na última semana do ano, teve mais de 1 milhão de espectadores.